Nesse final de semana aqui com o Gustavo tá bem legal, ainda teve a Pimentinha que semana passada eu acelerei o carro de treino dele aqui na pista em Cascavel. Eu nunca largaria o virtual, porque o virtual me acompanha há mais de 30 anos, eu jogo jogos de corrida desde a época do Atari, Enduro, pra quem é na minha época, mas sem dúvida o real é satisfação total, e o virtual ela é parcial, sabe, então a emoção que a gente sente, o fato de a gente não estar protegido em casa, mas o teu corpo tá em jogo, a tua vida tá em jogo, força agir, dor muscular que a gente não sente, então a sensação de vitória, sabe, de ter conseguido uma volta rápida, de vencer uma corrida, no real não se compara, é outra coisa, é muito maior. Eu particularmente ouvindo o virtual para o real também, então eu entendo um pouco dessa experiência de transição dele, então foi bem legal acompanhar ele, dá pra ver realmente que o virtual dá uma noção legal no real, todo mundo ficou um pouco preocupado, ah, porque ele nunca andou no carro antes, mas ele já mostrou domínio, já demonstrou segurança, então se você vem do virtual para o real, você pode fazer uma coisa legal aqui também. Música 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 Música